O que é o Brasil? É um projeto extremamente importante para esse Brasil mudar. Eu sou extremamente grato ao apoio, à capacidade de cada um de vocês tiveram de entender esse novo projeto. E acho que um dia o Brasil vai vivê-lo. Muito obrigado, um ótimo Natal e que no ano que vem nós possamos continuar tão próximos como estivemos esse ano. Muito obrigado.